Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está de volta? Professor Emerson. Para quê? Trabalhar literatura, aquilo que a gente tanto gosta, aquilo que a gente ama, viver novas histórias, conhecer personagens, conhecer novos autores e, por que não, viajar em todas essas histórias. Por isso, eu convido você para a gente fazer o quê? Conhecer o nosso autor de hoje. Será que vai ser um autor que você conhece, um autor que você já leu em algum momento, já ouviu o nome? Isso a gente vai descobrir. Olha só, nós vamos conhecer um autor chamado João do Rio. Nossa, professor, mas isso está parecendo que não é o nome verdadeiro dele. A gente já vai descobrir. Olha só, o João do Rio, ele nasceu em 1881. Não falei errado, não. 1881 e faleceu, infelizmente, em 1921. O nome dele é Paulo Barreto, João, Paulo, Emílio, Cristóvão, dos Santos, Coelho, Barreto. Que nome comprido, né? Imagine memorizar o nome desse autor. Mas ele tem o pseudônimo, ou seja, um apelido João do Rio. Jornalista, cronista, contista e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro mesmo, em 5 de agosto de 1881 e faleceu na mesma cidade, lá no Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1921. Nosso autor, nosso autor João do Rio, ele escreveu muitas coisas, principalmente crônicas. Ele era um grande observador das coisas. Lembram? As crônicas, aquelas coisas do cotidiano que se passavam e escreviam a respeito. Era isso que o João do Rio fez. E ele tem uma união de contos e crônicas. Eu trouxe para vocês, dois para vocês conhecerem. A Alma Encantadora das Ruas. Olha que nome interessante. A Alma Encantadora das Ruas. Chama a nossa atenção esse título e é a união de crônicas. E também um outro que eu trouxe chamado Rosário da Ilusão. O texto original que nós vamos ler hoje saiu desta obra, Rosário da Ilusão. Mas eu trouxe ela aqui. Retirei deste livro aqui, os 100 melhores contos de humor. professor, oba professor, nós vamos fazer a leitura de um conto de humor. Será que a gente vai conseguir encontrar o humor no conto? E já de primeira nós vamos fazer uma atividade que é o quê? Tentar descobrir o título do nosso conto de hoje. Eu vou dar um tempo para você descobrir. Veja que as letras estão embaralhadas. Vou dar um tempo para você descobrir o título do conto e eu já volto para a gente continuar. Eu vou dar um tempo para você descobrir. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E então, será que você conseguiu descobrir aí o título do nosso conto? Ficou difícil? Deu tempo pra você fazer? Não deu tempo? Mas é claro que eu faço o quê? Eu te conto! O nosso conto de hoje é O Homem de Cabeça de Papelão Hum... Professor, eu já vi umas imagens de umas pessoas que têm uma cabeça de papelão Olha só que interessante nós pensarmos sobre isso E é claro que sabendo do título O Homem de Cabeça de Papelão Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa? O que você imagina que possa ter na história com esse título? O Homem de Cabeça de Papelão O que será que vai acontecer com ele? Vou dar mais um tempinho pra você E é claro que eu vou voltar pra gente começar O Homem de Cabeça de Papelão O Homem de Cabeça de Papelão Então, o que será que vai acontecer com esse homem de cabeça de papelão? Consegue imaginar uma pessoa de cabeça de papelão? Vamos conhecer essa história? Então, vem comigo, acompanhem a leitura Olha lá No país que chamavam de sol, apesar de chover, às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista Absolutamente sem importância social O país do sol, como em geral todos os países lendários Era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas Os habitantes afluíam todos para a capital Composta de praças, ruas, jardins e avenidas E tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida Dos que, por desventura, eram da capital De modo que estes eram mendigos e parasitas Únicos meios de vida sem concorrência Isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares E a fortuna dos proprietários Nos subúrbios, não passavam de um andar Sem que, por isso, não se enriquecessem os proprietários também Havia milhares de automóveis a disparada Pelas artérias matando gente para matar o tempo Cabarés fatigados Jornais, tramos, partidos nacionalistas Ausência de conservadores A bolsa, o governo, a moda E um aborrecimento integral Então, será que você já conseguiu imaginar esse país? Como é esse país? E você já sabe de quem que nós vamos falar Nós vamos falar de quem? Do nosso personagem Antenor Vamos continuar a leitura Para saber um pouquinho mais dessa história Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar Para ser igual a uma grande cidade Com pretensões da América E o povo que a habitava Julgava-se, além de inteligente Possuidor de imenso bom senso Bom senso Se não fosse a capital do país do sol A cidade seria a capital do bom senso Olha que interessante Para nós pensarmos sobre isso O que você entende por bom senso? Alguém diz para você Fulano, você tem que ter bom senso Como que você recebe essa informação? O que você entende por bom senso? Vou dar um tempo para você colocar as suas ideias aí no papel E eu já volto para a gente continuar O que você entende por bom senso? O que você entende por bom senso? E então, o que será que você pensa sobre o que é um bom senso? Como vocês já sabem É claro que eu fico curioso Para saber as ideias de vocês a respeito desses termos Mas, claro, vamos continuar a nossa história Porque possivelmente a gente vai entender bem O que é esse bom senso que está na nossa história Olha lá Precisamente por isso Antenor, apesar de não ter importância alguma Era exceção mal vista Esse rapaz, filho de boa família Tão boa que até tinha sentimentos Agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos Olha só Olha só, eu vou chamar a atenção de vocês para essa parte que nós fizemos A leitura principalmente para isso que está entre parênteses Tão boa que até tinha sentimentos Você é uma pessoa que tem sentimentos? Você tem esses seus sentimentos? Conhece pessoas com os sentimentos? Então é interessante a gente perceber Como nós temos ali essa marcação Para a gente conhecer um pouquinho dessa cidade Dessa cidade lá no país do sol Porque as pessoas eram tão boas Que tinham até sentimentos Interessante a gente pensar Prestar bastante atenção nisso Porque isso vai ser bem importante para a nossa história Mas vamos continuar Desde menino, a sua respeitável progenitora Descobriu-lhe um defeito horrível Antenor só dizia a verdade Não a sua verdade A verdade útil Mas a verdade verdadeira Alarmada A digna senhora pensou em tomar providências Foi-lhe impossível Antenor era diverso no modo de comer Na maneira de vestir No jeito de andar Na expressão com que se dirigia aos outros Enquanto usara calções Os amigos da família consideravam-no um infante terrível Porque no país do sol Todos falavam francês Com convicção Mesmo falando mal Rapaz, entretanto Antenor tornou-se alarmante Entre outras coisas Antenor pensava livremente por conta própria Assim, a família via chegar Antenor Como a própria revolução Os mestres indignavam-se Porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam Os amigos odiavam-no Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor Para não ser forçada A mandá-lo embora Antenor nada do que fazia Fazia por mal Ao contrário Era escandalosamente Incompreensivelmente Bom Aliás, só para ela Para os olhos maternos Olha, outra informação importante para nós neste conto Olha o nosso personagem Ele é uma pessoa boa Ele é bom Só que nós temos uma observação No final desta parte Que diz Que era só para os olhos maternos Então, será que agora o Antenor era bom mesmo? O que será que está acontecendo nessa história? Lembrando, vamos voltar um pouquinho na história Lembrando que esse país ali As pessoas parecem ser um pouco diferentes Das que nós estamos acostumados E o Antenor é uma pessoa que fala a verdade Vamos continuar Porque quando o Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos E corria a bengala Os parasitas na rua Ficou provado que Antenor Era apenas doido Furioso Não só para as vítimas da sua bondade Como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia A quem teve de explicar a sua caridade Olha Outras informações importantes Que nós temos a respeito do Antenor O Antenor ajudava as pessoas Mas agora Na sua opinião Por que Antenor era visto como doido? Lembram que no texto que nós acabamos de ler Estava escrito lá que o Antenor era visto como doido? Por que vocês acham que o Antenor era visto como doido? Você vê o Antenor como doido? Coloque aí no seu caderno todas as suas ideias A respeito de como esse Antenor é visto E eu já volto para a gente continuar O Antenor é visto como doido? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. E então, o que você acha? Por que será que o Antenor era visto como doido? Será que ele era visto como doido porque ele falava a verdade verdadeira? Não a verdade útil, aquela verdade que você só utiliza quando vai ser útil para você. Mas não, a verdade verdadeira. Será que é por isso que ele era doido? Será que ele era doido porque ele ajudava as pessoas? Será que é por isso que o considerava doido? Gostaria de saber a sua opinião a respeito do Antenor. E se você considera, pelo que nós lemos até agora, ele doido ou não? Vamos continuar a nossa história porque nós precisamos saber a final e a cabeça de papelão. Que fim levou essa cabeça de papelão que não apareceu ainda? Olha lá. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira, o resto. Os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings como aqueles. Olha só, que interessante essa informação para vocês. O texto, esse texto, o homem de cabeça de papelão, ele foi escrito lá na década de 1920. 1920, então nós temos aí, vamos calcular, 100 anos, mais ou menos que esse texto foi escrito e apareceu aqui no nosso texto uma palavra que vocês, possivelmente, nesse período, acabou conhecendo que são o quê? Os meetings, as reuniões. Então, olha só, lá em 1920 já se falava dos meetings. Mas, só por curiosidade, e vamos continuar. Antenor, diante da evidência, negou-se. Afinal, Antenor é quem? É aquela pessoa boa, ele é uma pessoa sempre boa, por isso que ele se negou a isso. Ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro. Olha só, que interessante. Mas, não quero ser nada disso. Então, quer ser vagabundo? Quero trabalhar? Vem dar a mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam três coisas. Dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. Olha só, estão lembrados que nós falamos sobre a questão do bom senso? O que vocês pensavam sobre bom senso? Então, agora, a gente já sabe que o tio tem uma ideia do que seria esse bom senso. Será que foi a mesma coisa que você pensou? Espero que não. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua, porque mandavam embora Antenor, e ele não tinha exigências. Era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões debilhosos, tristes. E eu vou passar a pergunta para vocês. E agora? Por que você acha que o Antenor não conseguia se manter empregado? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, colocar as suas ideias no papel, e é claro que eu já volto para a gente continuar. E aí Vamos lá. 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 mais do Antenor, eu tenho uma pergunta para você pensar. Se você fosse o Antenor, nós vamos entrar nessa história, nós vamos viver esse personagem Antenor. Se você fosse Antenor, sabendo que você é uma pessoa boa, que é trabalhadora, que faz as coisas direito, que fala a verdade, como você se sentiria com relação à sociedade ali à sua volta, às outras pessoas, aos amigos que tiram proveito de você. Quais seriam as suas atitudes? Eu vou dar um tempinho para você mergulhar nesse personagem e eu já volto para a gente continuar. Eu vou dar um tempinho para você. E então, conseguiram mergulhar nesse personagem? Pensar, se fosse você, o que você faria? Será que você se sentiria injustiçado pelo que está acontecendo? Como vocês já sabem, é óbvio que eu fico curioso para saber o que você responde. Mas vamos continuar a nossa história. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exerceram o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinaram a geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estiveram numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Olha como o Antenor tentou exercer inúmeras profissões. Interessante que ele foi ali de profissões, por exemplo, como condutor, condutor de bonde, mas ele também foi revisor de jornal, também foi professor, mas nada dava certo para esse Antenor, infelizmente. Em todas as profissões, viram os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando o seu coração apaixonou-se. Olha, chegamos em um momento bem interessante. Por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. E agora, com a paixão de Antenor, Antenor se apaixonou, o que poderia mudar? É porque a gente sabe aí que dizem, algumas pessoas dizem, que quando as pessoas se apaixonam, elas mudam. E agora, o que poderia mudar na vida de Antenor? Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu já volto. E agora, o que poderia mudar na vida? E agora, o que poderia mudar na vida? E então, vamos descobrir o que muda na vida de Antenor? Olha lá. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas, com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais? Então você gosta de mim? E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. E agora? O que poderia fazer para arrumar a cabeça? Como que Antenor arrumaria a cabeça dele? Vou dar um tempo para você colocar as ideias no papel e eu já volto. O que poderia fazer para você colocar as ideias no papel e eu já volto. O que poderia fazer para você colocar as ideias no papel e eu já volto. O que será que Antenor vai fazer para tentar ali consertar a sua cabeça? Vamos ver? Olha só. Nessas disposições Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem a observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar? Pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro. Mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão. Explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no. E os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar. Explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento, vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas de posição eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Antenor foi eleito deputado por todos e especialmente pelo presidente da república, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado. Amava sua terra. Era o modelo de felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião. Quando seus olhos deram na tabuleta do relogeiro, ele veio à memória. Bolas, e eu que esqueci, a minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relogeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. E agora, sabendo que as pessoas começaram a te admirar. Se você fosse o Antenor, sabendo que as pessoas começaram a te admirar por aquilo que você não é. Por aquilo que não é você. O que você faria? Um tempinho para você colocar aí no papel e eu já volto. O que você faria? O que você faria? E então, o que será que você faria? Qual seria a sua atitude? Vamos ver a de Antenor. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espera o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Ah, sim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries. Vende-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O Senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição. Uma cabeça de gênio ao concur. Antenor ia entregar a cabeça de papelão. Mas conteve-se. Faço o obsequio de embrulhá-la? Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente. Respeitador da harmonia social. Diga-me cá. Mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência profissionalmente tenha razão. Mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. E assim a gente encerra o nosso conto. E a gente fica refletindo sobre as atitudes de Antenor, que tinha a cabeça que funcionava, mas preferiu aquela de papelão. Deixo para vocês o meu abraço. E é claro que a gente se encontra na nossa próxima aula. E é claro que a gente se encontra na nossa aula.